Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Semana foi aprovada na sessão da Câmara, um encaminhamento de uma documentação, um documento pra ti, solicitando um ofício pra saber a situação das emendas impositivas. Se tu iria ter alguma informação de que seriam cumpridas, inclusive estava ali a relação das emendas. Quais são as perspectivas? É, tu sabe a minha opinião sobre as emendas. Nós estamos criando aqui o deputado municipal. Eu sou totalmente contrário a isso, mas veio da... Autonomia do Legislativo. Autonomia do Legislativo, respeito muito isso, porque a gente tem que respeitar as instituições. Só que nós estamos num momento tão delicado que eu não estou pagando o fundo de aposentadoria, o déficit, aqueles 45%. Eu estou agora acumulando essa dívida desde janeiro pra cá, pra fazer uma nova renegociação, um novo encaminhamento de um parcelamento. Então eu não vejo como tirar, puxar o cobertor pra cabeça ou os pés. Um deles vai ficar destapado. Então eu tenho que conversar muito com os vereadores, eu acho que é bom vir isso à tona, vir a comunidade saber disso. Porque eu acho que essas medidas é tipo fizeram a nível federal. Já que tem que dar emenda, se for que dá emenda e nós tivermos que pagar alguma emenda, essa emenda tem que ser uma emenda conjunta. Uma emenda conjunta onde haja um objetivo geral e não individual pra não beneficiar. Por exemplo, eu sou o vereador. Aí eu quero beneficiar uma comunidade com a qual eu sou o detentor dos votos lá, a minha base eleitoral. Aí eu vou lá e vou fazer uma obra lá. Isso cria um vício no município, que é o vício que se tem hoje, que a gente tanto reclama. Aí nós vamos reclamar do deputado pescador de voto que vem aqui em Itapes e pega o nosso voto e vai fazer obra nas missões? Se nós vamos dar o exemplo aqui, Itapes é um dos poucos municípios que está dando o exemplo errado, de ter aqui instituído a emenda individual pros vereadores. Isso é uma opinião minha, sempre foi e eu vou continuar sendo. E se eu pudesse tirar a emenda individual dos deputados, eu tiraria. Criação de um fundo, nós já conversamos sobre isso, inclusive. Sem dúvida, eu sou totalmente a favor e não é do meu partido. Foi o deputado Jerônimo Guergui que conseguiu apenas 37 assinaturas pra conseguir fazer esse projeto de tirar a emenda individual, a emenda ficar conjunta, a emenda debancada. Quer dizer, a emenda debancada é aquela emenda que vai servir à saúde, vai servir daqui a pouco à educação. Já que nós criamos o deputado municipal, vamos criar a emenda debancada, a emenda de todos no conjunto. Vamos ver qual é a melhor obra, vamos ver de que forma a gente vai aplicar essa verba e mais ainda. Nós gastamos bastante na Câmara, sempre foi assim. Nós aqui não somos o melhor exemplo de contenção de despesas, nunca fomos. Então, na média da região, nós gastamos mais ou menos. Então, o que eu sempre sugeri aos vereadores? Se vocês baixarem daquilo que está sendo gasto, sem dúvida, as emendas saem naturalmente. Tu entendeu? Mas aí é um sacrifício de todos. Logo, nós vamos entrar aqui no horário de verão, que é uma nova briga que a gente tem aqui com a própria comunidade, que nós aqui na Prefeitura não vamos ter que fazer a lição de casa de cortar a hora essa, de cortar isso, cortar serviço. Entendeu? E os vereadores têm que fazer a mesma coisa. Se eles diminuírem lá, com certeza, a emenda individual sai fácil. Aí chega para mim e diz assim, não, não, tem que passar os 7% que o orçamento manda e que a lei manda. Então, imagina o seguinte, não tem justificativa que se dê de tu chegar ao limite de 7% numa crise atual que nós estamos vivendo. Eu não estou aqui criticando de jeito nenhum os vereadores, tem todo o direito de fazer, estou respeitando a lei deles. Tu não teve uma retaliação por parte dos vereadores, eles se mobilizarem, não entenderem essa situação que tu está relatando aqui ao vivo hoje? É um risco, mas eu acredito que o bom senso tem que se louvar também. Os vereadores não têm dado problema. Os vereadores, houve uma crítica e outra, é natural os vereadores, porque eles não estão aqui. Só vai poder valorizar isso onde eu estou sentado quando sentar aqui e enxergar a realidade. Eu também era um crítico, eu também era um crítico, embora eu era um crítico contido, porque eu fui, nos 4 anos que eu fui vereador, eu fui líder de governo. Então, eu defendi o governo incansavelmente, nunca ponderei com um ex-prefeito alguma coisa, algum projeto que fosse errado. Pelo contrário, eu dava a cara a bater e defendia esse projeto lá como se deve ser defendido por um líder de governo. Sempre fui a favor. Então, o que aconteceu? Eu nunca fui de oposição. Então, eu fazia a crítica interna, muito interna, conversando muito particularmente. E é isso que eu proponho aqui. Tem uma porta aberta ali para que todos os vereadores virem aqui, sem partido, para a gente conversar o que é bom para a comunidade. Eu acho que uma saída, essa emenda, fica uma emenda debancada, uma emenda de todo mundo, para não beneficiar tal comunidade ou penalizar outra. Vai buscar esse diálogo, então, com os vereadores? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.